Fala galera, nerd! Eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e você já deve ter visto o vídeo do nosso crossover de 31 canais sobre o mês de terror. Aqui em outubro a gente falou, vários canais se juntaram e falaram sobre o terror, e o nosso vídeo foi sobre o grande George Romero. Tá aí um card aparecendo aí em cima, em algum canto da minha cabeça vai aparecer um card pra você assistir. E hoje eu vou falar da minha crítica sobre a série Daybreak, a série nova da Netflix que fala sobre o universo pós-apocalipse. Eu gosto desse universo. Você gosta? Vem cá, chega aqui. Você gosta do universo pós-apocalipse? Pós-apocalipse? Apocalipse? Fim do mundo! Você gosta do universo pós-fim do mundo, pós-apocalipse? Então, se prepara que é uma série bem diferente. Ela mistura um pouco de zumbilânia, um pouco de curtindo a vida doidada, um pouco de Deadpool, um pouco da misturada toda, e faz uma série bem humorada. A série acerta em vários pontos. É uma série que lhe prende e faz com que você assista do começo ao fim. É uma série que você quer ver o desenrolar. Ela lembra um pouco também o roteiro da animação que tem na Netflix, que é 4 contra o Apocalipse, que é uma animação de 4 adolescentes que ficam no mundo perdido, no fim do mundo, e tentam encontrar uma pessoa amada, uma amiga que o personagem principal gosta. Nesse personagem principal, o Josh se encontra no fim do mundo, no pós-apocalipse, e fica pensando o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu não era ninguém na escola, na adolescência, então eu vou sair, eu vou me transformar, vou ser o contrário, vou ser alguém que a galera vai seguir. Então o Josh pega a sua espada e sai tentando encontrar a Sam, que é o parromântico dele. O Josh é vivido com o Colin Ford e a Sam é Sophia Smith. E porque eu falei que é muito parecido com o Curtindo a Vida Doidada, nós temos o Matt, o Curtindo a Vida Doidada, o Matthew. Isso mesmo. Ele vai estar lá na série como diretor, uma parte principal. O roteiro se encaixa perfeitamente. O roteiro, ele traz várias histórias para o contexto da série. O roteiro, ele está introduzindo de uma maneira simplória os acontecimentos, de maneira de flashback. Ele fala, quebrando a quarta parede com a gente, faz com que a gente interaja com ele. Mas olha, aconteceu isso comigo. Peraí, peraí, vou montar um flashback aqui. Solta um flashback. Tem momentos que a câmera utiliza de artimanhas para mostrar cenários sem ele estar comentando. Ele tenta trazer humor. Às vezes é um pouco forçado. Até ele brinca com essa forçação do roteiro. Olha, vocês estão querendo fazer isso? Isso não é... O plot twist não é esse e tal. E ele tenta quebrar quatro paredes trazendo o roteiro para dentro. Algo que encaixe perfeitamente. A série é bem divertida. Coloca alguns pensamentos para a gente colocar a nossa cabeça no lugar e pensar, poxa, realmente se isso acontecesse, como seria? Lá, os zumbis não são zumbis mesmo. O nome é Goonies. Goonies. Eu acho que é Goonies. Então, já é uma referência aos Goonies. Será? Não tem nada aí descrito por aí pela internet. Então, é uma série que chegou na Netflix agora em outubro. É uma série bem divertida. São 10 a 12 episódios. Passa rápido. Não é cansativo porque ela é bem divertida. É uma série que fala sobre vários contextos políticos problemáticos que acontecem no universo, no mundo. Adolescentes que estão num universo pós-apocalíptico. Então, são adolescentes que estão sem pais. E os Goonies, Goonies, que eles chamam, eles continuam com um pouco da memória do humano. E eles falam, os 10 segundos, as últimas palavras que eles falaram, pensaram, antes de virar Goonies. Então, é um contexto interessante. Ele termina de uma maneira, vamos dizer assim, diferente, como você esperava. É a mudança de toda explicação, de todo o contexto. É uma série que você se pega, é uma série que você pode assistir com a família toda, é uma série que você vai gostar, é uma série que você coloca para assistir e fica vidrado mesmo. Porque eu assisti essa série no final de semana. É uma série que você se diverte pelos acontecimentos. Quem gosta de zumbi, quem gosta de mundo pós-apocalíptico, como eu gosto, eu já assisti vários filmes desse contexto. Ou seja, você se prende, você se importa, você se vê preso naquele contexto que você vai vendo mais, vendo mais, querendo saber tudo o que está acontecendo, o que aconteceu antes. Porque ele traz muito flashback. Então, é uma série que trabalha muito bem, A Quebra da Quarta Parede. Bebeu muito na fonte de... Curtindo a Vida Doidada. Muito interessante, Curtindo a Vida Doidada, que ele deita lá no travesseiro. Tem cenas muito... Tem muita referência à cultura pop. Tem muita referência ao universo nerd. Tem muita referência a... Eles falam da linguagem da Dynaris. A língua da Dynaris. Eles falam de outras línguas lá. Eu falo elfo, falo isso, falo aquilo. Então, é muito interessante. Tem referência a game, tem referência a tudo, velho. Você vai se pegando. Essa referência é isso, essa referência é aquilo. Então, é uma série bem divertida. É uma série que você vai gostar. É uma série que você vai assistir e vai ver o tempo passar rápido. É uma série que eu indico para vocês. Se vocês curtem zumbi, mundo pós-apocalíptico, assista Daybreak, que você vai curtir. Ele é bem referenciado. Ele é bem rápido. Ele é cheio de emoção. É bem divertido. E também tem... Por trás dele tem toda a colocação problemática do universo que está acontecendo. Para você começar a pensar. Então, veja essa série. Comenta aí o que você achou dessa série. Como eu sempre digo nas minhas críticas. Você só pode gostar de uma coisa depois que você assistir. Aqui é um comentário que eu faço. É algo que eu vi. É algo que eu curti. É a minha referência. Então, assista. Se você curtir, comenta aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhar esse vídeo com todo mundo. E não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Valeu, galera Nerd. Fui. E não se esqueça de se inscrever no canal.